Fala galera! Beleza? Tranquilo? Na paz pessoal! Tô aqui fazendo... Fazendo uns carregamentos aqui Eu vou carregando aí, vocês vão acompanhando aí Tá limpado aqui Gente, aumentou... O vão de corte aqui A princípio ele queria só... 800 metros de escavação Agora ele resolveu contornar o terreno Tirar toda a lateral Pra ficar livre de acesso Tudo no piso só, na altura só Ia ficar duas alturas né No patamar Agora... Agora... Vai ficar tudo no quator só Sexta-feira... 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 Não é... A altura aí... A altura aí... De quase... Quatro metros... Sexta-feira... 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 A gente... Dependendo da combinação aí... Talvez eu venha... Mas pra tirar material... Só amanhã... Domingo é pra acertar... O... Solo ali... Da... 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 Ele quer... Bater ponto... Quer... Correr linha... Pra ver se... Quanto que falta ali... De... Onde vai ser a drenagem, vou fazer um esquema aí Vou fazer uma drenagem no meio do barracão E vai ser câmera fria, né? Câmera fria, tem que fazer os drenos Pra não congelar o piso, estourar o piso depois, futuramente Por ser câmera fria, né? Você entendeu? Eu acho que tem um caminhão diferente aqui da Tava Alta, esse caminhão aqui é vivo pra cada um E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto